Deus, tá mudando a sua vida, rapaz. O senhor conseguiu aí atingir um número que poucas pessoas conseguem chegar, vô. Na vida inteira você fez isso em dois, três anos vai fazer agora. Três anos. O quê? Que a gente tá fazendo vídeo. Ah. A gente começou em 2021. E agora vai dar três anos em 2024. Em três anos, em três anos, milhões e milhões de pessoas alcançadas pra todo lado aí. Pra todo lado, velho. Rapaz. Onde o senhor vai, o senhor é reconhecido? Hã? Onde o senhor vai, o senhor é reconhecido? Todo lugar. Olha só. Olha aí. Todo lugar. E as brincadeiras que nós fazemos vídeo. Assoprão. Assoprão. É, mas assoprão nós não fizemos isso aí ainda. Maca... Viu só que a velha me chamou de porco. O velho porco. O velho porco. O velho... O velho porco. O velho porco.